Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pessoal, eu já vou dar uma dica aqui de uma solução. Se a sua TV da SEMP Roku está desligando a tela sozinha, você está com a tela parada e ele desliga automaticamente, você não quer isso, você quer que ele permaneça ligado. Para resolver isso então pessoal, na tela inicial você vai ter que descer aqui com as setas direcionais do seu controle até configurações. Vem para o lado e aqui você vai descendo a tela até esta opção aqui, Sistema. Em Sistema você vem para o lado novamente e você vai ver, como vocês podem ver ali, o Auto Desligar está desativado, mas mesmo assim ele está desligando a tela. Então em Energia você vem para o lado e aqui você vai descer até esta opção, Economia de Energia Automática, e vem para o lado. Como vocês podem ver, está ligado essas duas opções. Então você vai clicar em cima, vai desligar o primeiro e vai clicar em cima e vai desligar o segundo. Feito isso, agora você pode apertar a casinha do seu controle remoto e utilizar a sua TV normalmente, que a tela não vai mais desligar sozinha. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.